Bem-vindos ao Macho Pado Press Special. No programa de hoje vamos investigar um dos maiores bilões dos quadrinhos, que é o Coringa, através de duas visões, Brian Zarello e o Libermejo, em Coringa, essa aqui é de 2008, e o Coringa Sorriso de Matar, do Jeff Lemire, André Sorrentino e Jordi Belair. São duas interpretações diferentes sobre o mesmo personagem e que são bem interessantes e até tem algumas coisas em comum, pelo menos no entorno das duas. Bem, o Coringa, acho que a maioria de vocês já sabem, é um personagem que ele nasceu para ser um tio único, para ser morto na primeira edição, um bandido que ia ser esquecido. Ele foi inspirado naquele personagem, O Homem que Rim, que é um filme do movimento espressionista alemão, de 1928, e, bem, tem toda aquela cara de um palhaço, aquele rosto bastante marcado, com uma cicatriz enorme e a sua indumentária, tem a ideia do palhaço já que é uma figura tanto de alegria infantil, quanto de medo dos adultos. é bem interessante a figura do palhaço, em vários filmes de terror a gente vê ele sendo trabalhado, mas é o lance do dramático, da pessoa que faz rir, mas que na verdade está sofrendo, morrendo praticamente por dentro. Bem, o personagem foi criado pelo trio, aqui, o Bob Kane, Bill Finger e o Jerry Robinson, e aí ele foi criado no Batman nº 1, em 1940, quando o Batman ganha a sua primeira mensal, além da Detective Comics que ele tinha sido criado. Bem, o personagem, como todo mundo sabe, se manteve, teve várias e várias interpretações, e é interessante que essas duas histórias, elas foram voltadas para um público mais adulto, com uma história escrita fora da cronologia, inclusive criando elementos, o Libermejo, o Brian Zarello e o Libermejo, principalmente, eles criam elementos de alteração de alguns personagens no entorno do Coringa, do pessoal do Asilo Arkham, e que eles se aproximam nisso e eles têm 10 anos praticamente de diferença. A primeira é de 2008 e essa outra é de 2019. E o que a gente tem em 2008 e 2019 é uma coincidência, ou talvez não tão coincidência, muito interessante. Porque, assim, a adaptação do personagem a gente tem várias, várias icônicas, desde os anos 60, tem lá do Batman, o Batman do Adam West, que é um Batman de comédia, tem as animações, em especial o Batman dos anos 90, do Bruce Timm, e o Coringa do Tim Burton, de 89. Mas em 2008 e 2019 a gente tem duas grandes marcas e momentos que se transformaram em ícones para o personagem do Coringa. Em 2008 a gente tem o Cavaleiro das Trevas, o segundo filme do Christopher Nolan, já tinha esquecido o nome do diretor, mas o segundo filme do Christopher Nolan, que foi interpretado pelo Hatt Ledger, que por muitos é considerado o melhor filme do Batman, que não é um filme bem legal mesmo, é uma interpretação muito interessante do Coringa, e também ficou marcado porque o Hatt Ledger morreu logo depois desse filme. E se vocês forem ver, não é... Um não estava copiando o outro porque eles estavam sendo feitos ao mesmo tempo. Mas o Coringa aqui do Hatt Ledger, ele lembra um pouco esse rosto meio deformado e com as cores do rosto, a maquiagem bem estranha que a gente via no Hatt Ledger. É bem interessante a aproximação, sem querer, talvez, desses dois personagens, desses dois momentos do personagem. Olha só, esse Coringa. Bem, o Coringa Sorriso de Matar, por sua vez, também foi feito mesmo no momento semelhante de protagonismo do Coringa, que é quando foi lançado o filme, especificamente, com o Joaquim Fênix fazendo Coringa, aquele Coringa completamente dramático, a origem do personagem, e que é um filme... Bem, ambos os filmes, inclusive, eles foram para o Oscar, de uma forma ou de outra, em um prêmio ou outro. Ambos os filmes marcaram bastante o ano que eles foram lançados. E como eu disse, claro que o Coringa tem várias adaptações icônicas, a gente vai para as animações, a gente vai para o Tim Burton, então a gente vai para os anos 60, depois, entre o Hatch Ledger e o Joaquim Fênix, teve umas até odiáveis, mas que o pessoal lembra bastante. Porém, os únicos dois anos que eles são protagonistas da sua história, que o Cavaleiro das Trevas, o Coringa, ele rouba completamente a cena, são esses anos 2008 e 2019, quando a gente tem essas duas adaptações. E é bem interessante que, quando eu estava lendo, que eu fui ver o ano de lançamento que eu vi isso, mas a história de ambas também, elas se aproximam. Não são, assim, inicialmente não tem nada de mais, não tem grande imaginação. A primeira é sobre o Coringa sendo liberado do Asilo Arkham, e a segunda é do Coringa sendo, no Asilo Arkham, tem um médico tentando curar ele, de alguma forma. Duas histórias que já foram feitas várias e várias vezes, mas de uma forma um pouco diferente, e isso chama atenção. Outra coisa que elas se aproximam é que ambas, o Coringa é o principal, ou o Coringa é um elemento muito importante, mas quem narra a história não é o Coringa. Na primeira a gente tem um capanga que tem o sonho de ser um dos grandes vilões de Gotham, ou, se não, vilão, ou pelo menos dominar Gotham. O outro é o próprio, esse psicólogo que eu estou falando, que está tentando curar o Coringa. Olha só um pouco mais da arte, interessante a arte do Libermejo, essa arte que busca o real através de um grotesco, um grotesco na própria cor, ele trabalha com as cores, ele faz esse jogo de luzes e de reflexos. Parece que todos os personagens, eles são meio que sujos nessas composições que ele está apresentando. Esse aqui, por exemplo, é o detetive, é o capanga, que está acompanhando o Coringa durante toda essa história. O André Sorrentino, a arte do André Sorrentino, ela é mais limpa, eu só um pouco mais dessa arte suja, realista. Ela é mais limpa e mais cartunesca, ou, na verdade, parece um pouco rotoscopia, aquelas técnicas de rotoscopia. Olha só, a gente tem, inclusive, um Coringa muito mais autocentrado, um rosto mais calmo, ele está pronto para enganar e conquistar a opinião de qualquer um, de quem está condenando, de quem está tentando curar ele, e de quem está tentando ler a história. É um personagem bastante sorrateiro, e que, dessa forma, se eu estou fazendo ligações com o filme, nessa, a história acaba se distanciando. O Coringa do Brian Azzarello, como eu disse, é o Coringa que acabou de sair do Asilo Arcan, ele foi solto, e ele está tentando refazer o seu domínio sobre a cidade. Aí a gente tem ele visitando vários outros personagens, tem a Arlequina, tem o Pinguim, tem o Crocodilo, que aparece bastante, e outros personagens, interpretações um pouco, ou bastante diferentes. Inclusive, a Arlequina, coitada, ela não tem nem fala, ela só aparece de uma forma bastante sexualizada e desnecessária, mas mostra esse Coringa Gangster, que não liga para ninguém. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui, por exemplo, é uma forma, é um pinguim que aparece. E entre as duas histórias, se eu estou querendo aproximar e distanciar do filme, ou entre elas duas, eu acho que esse Sorriso de Matar é muito mais interessante. O texto do Jeff Lemire, nessa história, ele é muito mais legal, e um pouco diferente, ou um pouco mais imaginativo, do que o Brian Azzarello. Gosto muito do Brian Azzarello, ele tem ótimas histórias policiais, principalmente, mas o Lemire, ele sai na frente nessa história que ele está criando. Aqui a gente vai acompanhar, principalmente, esse psicólogo, e ele, tanto no trabalho, quanto com a família, com o tempo, a gente vai vendo o quanto a presença do Coringa na vida desse psicólogo é completamente perturbadora, é uma história de loucura, é uma espiral de loucura, de quebra de realidade, onde ele engana, o Coringa acaba enganando várias pessoas, inclusive o próprio leitor. Além disso, dentro desse encadernado, que foram, a história foi inicialmente em três partes, tem essa história infantil, que não é nada infantil, também que é engraçado, está dentro da própria narrativa do Sorriso de Matar. Mas além das três edições que compõem, bem, só para falar, o Coringa, ele foi lançado como edição única, é uma graphic novel. Essa aqui foi lançada, já pelo seu Black Label, em três edições. Olha só essa composição do Sorrentino, que legal. Então, ela foi lançada em três edições, e depois foram compiladas nessa edição única, mas além disso, a gente vai ter uma outra edição especial, que foi lançada bem depois, então seis meses depois, a gente tem o Batman, o Matador de Sorrisos, que é uma história que vai focar no Batman, ela, de certa forma, continua o que a gente estava vendo no Sorriso de Matar, com a mesma equipe criativa, mas o direcionamento que ela dá, ela sugere que talvez a gente esteja vendo um universo alternativo, ou que o Coringa tenha conseguido enlouquecer o Batman completamente. Bem legal, gostei do Sorriso de Matar. Enfim, esse é o vídeo que eu queria mostrar, só para apresentar um pouco dessas duas histórias. Como eu disse, Coringa e Coringa Sorriso de Matar foram duas revistas focadas nesse vilão, elas têm dez anos de diferença, elas têm ligação, de certa forma, com o filme que foi lançado no mesmo ano, mas que se distanciam no ponto que o texto do Jeff Lemire é muito mais interessante que o texto do Brian Azzarello. Mas comentem aqui, se vocês leram as duas, se vocês gostaram das duas, se vocês gostaram mais do Azzarello do que do Lemire, nessa representação do Coringa, a gente conversa nos comentários. Também me sigam no Instagram, no arroba o Próssil Galvão, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem o Fortaleza Quântica, que é um podcast onde eu, amigos meus, a gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas e tem episódios atemporais. Então procurem no Spotify, no Coroia de qualquer outro agregador de áudio. E o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon, ajuda muito o canal. Os dois Coringas são compráveis no link da Amazon, então procura lá e vocês vão me ajudar bastante. Claro que Playstations sempre são a preferência, porque eles custam muito mais do que essas revistas. Bem, a gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos.